Música Olha o pessoal do canal do Coro já Vou mostrar a rosquinha aqui O motivo que eu caí ontem No domingo de manhã Antes, mostrar o disco Em forma de coroa Eu mandei o Bear Bear Vendrami Vendramini, não me lembro direito Mas é o Bear Coloca Bear, relações Relações, relações de moto Não vamos ligar para o cara a fim de relações Porque ele vai ficar bravo Outras relações Relações e Discos Traseiro também O que rolou antes? Na verdade não aconteceu nada Pegou esse parafuso aqui, que aqui eu vou pôr uma rodinha Que o eixo já é furado para isso Pegou aqui um pouquinho do Do estribo traseiro Passageiro aqui Passageiro E mais nada Aqui já estava amassado Dei uma pegadinha aqui Mas isso aqui não é nada E a manopla O guidão não entortou Isso aqui é feito para entortar mesmo Pegou aqui Dá nada Perfeito para esse tipo de coisa Então vamos lá O que rolou aqui Eu tinha colocado Essas pastilhas da Potenza Está até o plastiquinho ainda Que eu não joguei fora Então eu coloquei E elas são travadas por dois Desse aqui Que eu já comprei novos Aqui a hoje E eles vêm por trás Olha lá E aí eu coloquei E naquela euforia de colocar Isso aí com a moto E tudo aquilo E eu cometi um grande erro Um erro de amador Não tem Até aqui soltou Um erro de amador Que é não apertar os parafusos E por uma sorte Não aconteceu nada mais grave Dá uma olhada aqui Como ficou isso aqui Quebrou os canudinhos Isso aqui já devia estar batendo Desde quando eu saí de casa Olha Quase Comeu aqui E isso mostra que os raios Também são resistentes Para caralho Porque a grossura do parafuso Para a grossura do raio E o parafuso Como vocês viram no vídeo Entortou totalmente Um L quase E provavelmente na curva Quando eu deitei a moto Já que a relação é ao contrário Você pode ver que o freio É do lado esquerdo E a relação É do lado direito Então quando eu deitei Para o lado direito Esse parafuso Esse não O que estava aí Deve ter caído E travado a roda Por isso que deu aquela linguada E eu estava com o pezão direito Esticado Não tinha como eu pisar no freio Porque eu estava com a perna para fora Da forma de se fazer A curva um pouco mais deitada Com o moto treio Quando eu subi na motoca novamente Provavelmente um parafuso caiu E ficou o outro E aí eu segui Mais dois quarteirões Cheguei lá Parei a moto Não me guiei depois Quando eu liguei No segundo quarteirão Que foi na esquina Que eu parei Para tirar as pastilhas Que estavam soltas ali dentro Que eu percebi Que o outro parafuso Estava pegando aqui de novo Então foi uma tremenda De uma sorte Bamelou tudo Porque caiu Derramou gasolina No pinhão E virou uma amelação Olha aqui Está ligado Agora vamos lavar a motoca E colocar novamente A pastilha com parafusos novos E ficar mais atento A esse tipo de coisa De não sair De não fazer a manutenção da moto E não esquecer De apertar os parafusos Né cara Que isso pode custar a vida Realmente pode custar a vida Por causa de um vacilo De uma De uma bobeira É isso aí Espero que tenham gostado Da explicação aí Que já sirva de lição Né Para mim E para a galera aqui Que gosta de fazer a manutenção Para jamais esquecer De apertar o parafuso E o fato da relação Ser ao contrário Esse parafuso Não vem por fora Ele vem por dentro Que já é próprio Da Husqvarna Então se ele fosse por fora Teria caído para fora Talvez não teria travado Mas eu acho que as pastilhas Poderiam Aqui o quadradinho Ela poderia ter Caído aqui dentro E ter feito um regaço Maior ainda Sei lá Não vamos Né Criar Suposições Uma situação Que não aconteceu Mas é isso aí Na próxima vez Que vocês forem fazer Manutenção Assim como eu Se liguem Aperta o parafuso Para não dar merda Falou Valeu Cagada hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL